Opa! Vamos lá, o pessoal está ajustando os slides aqui. Vamos entrar com os slides do Renato. Renato, você já tinha palestrado no TDC? Já tive esse prazer em Recife, um evento maravilhoso e estou muito feliz de estar de volta. De onde você é? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo e está viajando de Norte a Sul para o Pé de Fado do TDC. Conhecendo, levando e ajudando as pessoas a destravar a carreira. Muito legal. Você é autor de livro também, né? Também, também. Aliás, Yara, olha só, por que a gente não aproveita esse tempo? Eu quero presentear você aqui com esse livro, As Chaves para Destravar a Sua Carreira aos 30 Anos. Puxa, agora já ficou minha cara. Bom demais, hein, Renato? Livro publicado com 170 cartas de reflexão baseadas na obra. 170 cartas de reflexão. 170 cartas de reflexão. Aliás, quem tem Android já está disponível lá. Pode fazer o jabá aqui? Pode. Na Android Store lá, na Google Play. Chama de Strava Cards o aplicativo. Você pode baixar. São 170 cartas de reflexão. Imagina você acordar de manhã e pegar uma cartinha de reflexão te provocando. Que coisa nova você vai fazer hoje. Que coisa nova nós vamos fazer hoje. Muito legal. Parabéns. Valeu demais aqui o livro. Vou deixar para o pessoal poder ir visualizando. Eu achei incrível. Obrigado. Eu era uma criança muito levada. Sapex, poleta. Eu via o eletricista lá em casa. Eu falava, tio, por que tem um fio vermelho e um azul ali na parede? Tio, se encostar um no outro, o que acontece? O eletricista ficava doido. Cheguei a colocar curto em casa também, mas vamos deixar essa parte de lado. E esse adolescente curioso, que perguntava que ia atrás, se transformou, aliás, essa criança, se transformou num adolescente que achava que ia mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Aos 16 anos fui fazer filiação política. Fui para a rua. Fui defender aquilo que era causa para mim, que eu acreditava. Fui me envolver com voluntário. Fui professor voluntário. Dei aulas em escolas públicas do município de São Paulo, ali, dando ensino técnico de telemarketing, de vendas para o pessoal. Aos 18 anos falei, vou montar minha empresa e vou democratizar o acesso à informática, à tecnologia. Obviamente que, com muita energia, mas pouco conhecimento, a empresa não foi para frente. E eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Mas nunca deixei de lado esse espírito, sabe, de quem quer ir, quem quer fazer. E, assim, eu fui presidir uma organização não governamental. A gente foi fazer jornal de bairro todo mês. 10 mil exemplares ali na área de Cidade Ademar, em São Paulo, com notícias. Notícias que não é essas que estão no noticiário, que você torce, sai sangue. A gente falou, por que a gente não faz um jornal legal, contando as coisas boas que estão acontecendo aqui no bairro? Mas aí, aos 28 anos, meu pai faleceu. E eu comecei a perceber que, cara, era legal, mas o meu salário não dava conta de manter a casa sozinho. Dois anos depois, casei, tive filhos e é fantástico. Quem tem essa experiência de ser pai, de ser mãe, muda a vida. Por outro lado, os boletos aumentaram bastante também. E eu fiquei muito preso nesse medo, nesse receio de não dar conta de pagar as contas. E foi nessa época que eu consegui um emprego legal, que eu me agarrei nele. Eu me agarrei nele de uma forma. Eu comecei a ver que aquele Renato lá de trás começou a deixar de existir. Cadê o Renato Guerreiro? Cadê o Renato que ia para cima? E passou um ano, dois, três, quatro, cinco. E o que eu comecei a perceber? Eu estava trabalhando para pagar contas. Trabalhando para pagar contas. Trabalhando para pagar contas. De repente, eu falei, cara, será que é isso? Será que é isso que eu quero? Eu comecei a me ver numa situação onde eu não era feliz. Eu estava preso. Eu estava aprisionado pela minha situação. Eu falei, cara, eu quero mudar isso. Mas eu era muita teoria. Eu queria mudar. Eu queria mesmo. Mas não saía do lugar. E no momento eu falei, cara, deixa eu entender um pouco. Por que que isso acontece? E se você, você aí de casa, você que está assistindo online, vocês aqui também, talvez estejam passando por uma situação parecida, prestem atenção. Porque existem fatores que levam a gente a realmente ter esse desânimo depois de uma certa idade. E a primeira razão que eu descobri é que conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vai ficando mais maduro, nosso corpo começa a diminuir a produção de alguns hormônios. E um deles é a dopamina. Oras, dopamina, o hormônio da motivação. Quando eu era criança, vamos para a praia? Vamos! Vamos para a praia. Será que vai estar trânsito? Será que... Muda as coisas. Mas tem uma razão científica. O nosso corpo está produzindo menos dopamina. Depois, não é só a dopamina. O nosso metabolismo, ele começa a ficar mais lento. Cara, aos 15 anos, a gente comia uma pizza inteira e ainda queria mais, né? Eu estou com 45. Você põe uma pizza ali, eu pego dois pedacinhos. Bom, obrigado. O que acontece? O nosso metabolismo, trabalhando de forma mais lenta, significa que é menos energia para a gente gastar durante o dia. Menos motivação, menos energia. Estão começando a entender por que chega a uma determinada idade. a gente começa a diminuir, a ficar mais lento. E, por último, o golpe final. Com filhos, se é pequeno, chora à noite e tem que acordar o tempo todo. Se é adolescente, sai de casa, diz que vai voltar a tal hora, não volta, não responde mensagem, não responde telefone. Cara, a gente começa a dormir mal. Boleto. Tem boleto para pagar, não tem? Tem o cartão de crédito, não tem? E aí, como é que vai fazer? Às vezes, precisa descobrir como que vai fazer para pegar o dinheiro para pagar o cartão que está vencendo daqui a uma semana. Então, a gente começa a dormir mal. E dormir mal destrói o dia seguinte. Então, junta menos motivação, menos energia e noites mal dormidas. E aí, coloca a gente no estado de estagnação. Então, se você está buscando uma transição de carreira hoje, tem mais de 40 anos e está dizendo, cara, mas eu quero, mas não anda. Saiba que é normal, que existem fatores realmente que fazem com que você tenha esse sentimento. Mas entenda uma coisa, que é você que vai ter que tomar essa decisão. E você vai ter que, com muita certeza. E foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Eu cheguei e falei, acabou. Eu quero voltar a ser aquele uxa lá de trás, aquela criança que ia para frente, que perguntava. Aquele adolescente que acreditava numa causa. Mas por onde começar? Tem algum livro aí que fala? Agora tem, né? A Yara acabou de ganhar um aqui. Mas não tinha, não tinha. Eu não sabia por onde começar. E sabe o que eu lembrei? Lembrei quando eu ia mal na escola. Minha mãe falava, vai estudar, menino! Bom, então se eu quero fazer uma transição de carreira, então deixa eu começar a estudar. E foi o que eu fiz. Era o que, para mim, fazia sentido naquele momento. Eu fui estudar. Fui me certificar. Fiz um MBA em gestão, em desenvolvimento humano de gestores pela FGV. E, pô, eu estava feliz. Sabe? Estava começando a voltar aquela energia que eu tinha perdido ao longo de vários anos. E aí eu falei, tá legal. Como é que eu faço para fazer essa transição? Agora estou estudando. Tá legal. Agora estou trabalhando aqui. Eu preciso desse dinheiro. Tem boleto para pagar. Tem conta. Tem minha mãe, que eu cuido dela. Tem meu filho. Tem minha esposa. Tem minha casa. Tem um monte de coisa. Eu falei, bom, então eu vou começar a usar esse aprendizado que eu estou fazendo. Trazendo dos cursos, dos treinamentos, na minha vida. E foi aí que a coisa degringolou de vez. Porque era para ser bom. Era para me abrir portas. E, de repente, meu chefe vira e fala, ô, chá, vem cá. Cara, o que está acontecendo? Meu, você está desviando o teu foco. Não é para isso que eu te pago. Volta a fazer o que você fazia. E aí, cara, minha cabeça é doida, né? A gente começa a falar, cara, será que eu sou capaz? Será que tem como? Será que já não passou da época? Será que já não passou da idade? Será que eu não deveria ficar contente com o que eu tenho? Eu dizia, ah, não, mas eu quero ser aquele uxa de antigamente. Eu tenho que insistir. Eu tenho que continuar. Eu continuava, continuava. E quanto mais eu tomava feedback negativo, pior eu me sentia. Até o momento que meu corpo começou a gritar. Eu começava a ter refluxo à noite. À noite eu estava dormindo. Acordava, né? Com aquele negócio voltando aqui, horrível. Dormindo mal. Acordava à noite desesperado. Não sabia por quê. Não tinha consciência do que essa minha jornada estava me trazendo. Cara, eu cheguei a ter piriri, sabe? Do trabalho, lá você está trabalhando. Aí bate aquela vontade, você corre ali. Vai lá, passa 5, 10 minutos, não sai nada. Aí você volta. Você volta para a sua mesa. Suando frio. Volta atrás. 30 minutos depois, dá aquela esquentada, né? Você sai escondido ali para ninguém perceber. Vai para o banheiro. Faz 5, 10, 15 minutos e fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, cara, o cérebro é doido. Você fica falando, meu, eu estou indo muito para o banheiro. Vão achar que eu estou querendo matar trabalho. Vão achar que eu não estou querendo trabalhar. Vão me mandar embora. E agora? O que eu faço? Eu comecei a ficar doente. Eu comecei a marcar, a check-up. Falei, cara, eu preciso descobrir o que eu tenho. Eu estou doente. Fazia exame de sangue. Tudo normal. Ultrassom. Tudo normal. Cara, o nosso corpo começa a gritar. Eu estava prestes a ter um burnout. E não entendia isso. Até que um dia eu cheguei e falei, acabou. Agora eu tomo as rédeas da minha vida, da minha carreira. E nesse momento, eu faço, assumo o controle da minha vida, peço as contas. E foi aí que o mundo se abriu. Virei réde de agilidade das EX Ventures, que é um braço de inovação da Ambev, onde tive a oportunidade de liderar uma equipe na construção de bebidas. Depois, assumi como consultor de agilidade dentro da Ambev, onde eu olhei toda a área de inovação, front-end innovation, back-end innovation. E há um ano e dois meses, estou como gerente técnico de programa dentro da Ford, na construção do veículo elétrico e o veículo autônomo. O que eu aprendi com tudo isso? E quais são os três segredos que eu quero revelar a vocês? Eu não sabia na época, mas hoje eu tenho muita convicção. O primeiro deles é o que eu chamo de quarto dos espelhos. Isso aqui impede a gente de crescer. Isso aqui impede a gente de fazer transição de carreira. Isso aqui coloca a gente nesse mundinho que eu vivia, de dar volta, dar volta e não sair do lugar. Imagina que você acordou hoje e você está num quarto repleto de espelhos. Olhou para o lado, espelhos. Olhou para o lado, espelho. Para cima, para cima. Tudo é espelho. É espelho. Qual que é o seu nome? Danilo. Danilo, imagina que você acordou nesse quarto repleto de espelhos. Você olha para o lado, o que você vê? Você vê o Danilo. Perfeito. Mas quando você olha para o Danilo, qual que é o Danilo que você vê? Eu via o Uxa sendo zoado na escola. Eu via o Uxa sendo chamado de Nelson da Capitinha. Apelido que o odiava. Quanto mais você odeia, mais potencializam. Aí eu olhava para o outro lado. Eu via meu pai, quando eu repetia a sexta série, falando. Você é um vagabundo. É a sua única obrigação. E você não faz. Você não passa de ano. Você não presta. Só quer saber de brincar. Eu olhava para trás. Eu via meu chefe falando. Oxa, vem cá, cara. Você desviou a tua função. Você está fazendo outra coisa. Como que a gente se liberta? Eu preciso lutar contra a minha baixa confiança. O quarto dos espelhos representa essa baixa confiança que a gente tem. De achar que todos estão certos, menos a gente. E para a gente destravar essa cena, a gente precisa das chaves que eu chamo do cadeado da confiança. E para a gente ganhar confiança, a gente precisa trabalhar a musculatura em diversos territórios. Por exemplo, a gente precisa desenvolver a nossa autoimagem. Como eu me vejo? A gente precisa trabalhar o autoconhecimento. O quanto que eu sei sobre mim? A cosmovisão, a visão do mundo. Como as outras pessoas enxergam aquilo que eu estou vendo? Projeção pessoal. Às vezes, você é um leão. Quer ser o leão. Eu mando o currículo de leão. Aí chega na hora da entrevista. Miau. E aí, que leão é esse que você quer ser? Então, precisa trabalhar a projeção pessoal. Precisa ter um propósito. E trabalhando esses pilares, você vai começar a destravar esse cadeado e vai enfrentar o quarto dos espelhos. Segundo cadeado. É o cadeado do Mar Revolto. O que representa o Mar Revolto? Quem é que gosta de praia? O que acontece quando você vai na praia e o mar está revolto? Aí você se empolga e vai até um pouco mais para o fundo. O mar puxa de volta, né? Você vai para um lado e o mar puxa. E era isso que acontecia na minha carreira. Eu estava no Mar Revolto, me empolguei, fui lá para trás. Na areia estava a minha transição de carreira, estava o meu futuro. E eu via as pessoas brincando ali nessa areia e eu falava, é lá que eu quero chegar, é lá que eu quero chegar. Mas quanto mais eu dava abraçada, quanto mais curso eu fazia, quanto mais treinamento eu fazia, mais de lado eu andava. Eu não entendia por que eu estava estudando e esse mar continuava me puxando. E eu não saía de onde eu estava. E foi quando eu percebi que isso aqui é o segundo cadeado, o segundo segredo que eu trago. A gente precisa trabalhar um negócio que se chama produtividade. E a produtividade não é sobre trabalhar 12, 14 horas por dia. É sobre se comprometer com o tema, com uma entrega, ir lá e entregar, dentro do prazo, satisfazendo as pessoas. E aqui eu focava muito em ferramentas e métodos. Eu descobri que, cara, sem estratégia você não vai para lugar nenhum. Então, se você está estudando, se você está fazendo curso, se você está se certificando e está preso, talvez você esteja no Mar Revolto. Entenda que você precisa ter estratégia. Entenda que você precisa definir com clareza objetivos e métodos. Entenda que você precisa ter iniciativa. A iniciativa é sua, não é ninguém. Não é o teu chefe que vai pedir. É você. A iniciativa é sua. E você precisa ter prática também. Só uma pergunta aqui. Qual que é o tempo total? Eu estou acelerando o máximo aqui para seguir, mas eu acho que tem... Eu me preparei para 35 e estou aqui com 15. Mas tudo bem, eu vou concluir aqui, tudo bem? Então, eu corri bastante aqui porque me deram aqui os papéis aqui de outra maneira, se vocês tiverem... Bom, vai ser bom porque a gente abre para perguntas depois, tá? Voltando aqui. Então, no Mar Revolto, cara, se você está se sentindo preso, se você acha que você está na carreira, você está estudando, está fazendo curso, está se certificando, mas a transição não está vindo, você está aqui no Mar Revolto. Pode ser que você esteja no Mar Revolto. E qual que é o grande problema do Mar Revolto? Não foque só em ferramentas e métodos. Elas são importantes. São. São muito importantes. Mas você precisa ter uma estratégia, você precisa definir objetivos e metas, um sonho de transição. Se você não tiver uma data, é um sonho. Ah, eu tenho o sonho de me... É um sonho. Para esse sonho se transformar em realidade, você precisa, precisa botar uma data. Até quando que você quer que essa transição de carreira aconteça. E coloque uma data realística, porque senão você vai cair em outras armadilhas. Então, o segundo segredo que eu trago hoje é o Mar Revolto. Você precisa lutar contra esse mar que te puxa para trás. E aqui, o segredo dessa chave que destrava esses cadeados, esse cadeado, é a produtividade. E o terceiro segredo que eu trago hoje é o que eu chamo de encontro com os opostos. Nossa, estou até podendo falar mais calmo agora. Estou bem mais tranquilo. O que acontece aqui no encontro com os opostos? Imagina que você está agora, no fim do ano, tem a reunião de família. Todo mundo se reunir, né? O pessoal costuma se reunir. Nessa reunião de família, está todo mundo falando um negócio ali. Ah, falando de alguma coisa. Você é o único que está lá dizendo o seguinte. Cara, eu discordo de tudo isso. Cara, família está falando um negócio, eu discordo de tudo. Ou no trabalho, né? Às vezes é no trabalho. Está todo mundo falando uma coisa, e você fala, só eu penso diferente aqui nessa sala? E como é que você enfrenta essa cena que eu encontro com os opostos? Como que você, com a sua personalidade, mantendo as suas convicções, conquista o respeito dessas outras pessoas? Conquista o respeito dos diferentes? Não pelo seu crachá. Porque se você for diretor, provavelmente as pessoas estão respeitando o teu crachá. E não você. E não a tua opinião. E para mim, essa chave foi a mais difícil de ser destravada. Porque eu não entendia que ganhar respeito é sobre, primeiro, você respeitar os outros. Quantas vezes eu tinha a minha posição e eu bati o pé e é isso, é isso, é isso, é assim. Eu sei, eu tenho experiência, eu fiz isso no passado. E as outras pessoas? E o respeito com elas, com a forma de pensar delas, entender o lado delas. Segundo ponto que é importante aqui dentro, do quarto, do encontro com os opostos, é servir. Você tem que ser um líder servidor. Legal. E o líder que serve é melhor, é melhor. Mas a gente deve servir todo mundo? Pergunta, né? E aqui vai uma dica, hein? Olha, posso até dar dica agora, que estou com mais tempo. Três dicas aí para você ser um líder servidor melhor. Primeiro, você vai servir quando você julgar que é importante e não por obrigação. Porque se você está servindo por obrigação, cara, vai chegar uma hora que você vai estourar. Em casa, você lava a louça por obrigação ou você lava a louça porque você acha que é importante? Quem lava a louça por obrigação todos os dias, uma hora surta. No trabalho igual. se você está servindo por obrigação, uma hora você vai ficar pé da vida e o burnout vai chegar e vai, ó, toque, toque, toque. Segunda dica para ser um bom servidor. Faço porque é importante. Segundo, minha prioridade primeiro. Primeiro a minha prioridade. Primeiro aquilo que eu me comprometi. Primeiro aquilo que eu já falei que vou entregar. Depois, para os outros. Então seja mais egoísta aqui nesse lado com as suas prioridades porque você já se comprometeu com outras pessoas. Terceiro, para quem? Vou fazer para uma pessoa que é importante fazer, dá para fazer na segunda prioridade, mas, 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 cara, aquela pessoa é um filho da mãe, vai me usar, não vai me dar crédito e vai me sacanear. Cara, você está perdido no encontro com os opostos. você está querendo agradar todo mundo, está perdido, perdeu o teu foco, vai perder o respeito das pessoas, porque se você é muito boazinha, o que acontece? Ah, se dá problema, eu resolvo. Danilo, Danilo, ah, se dá problema, a gente põe para o Danilo, ali o Danilo se vira. Perde o respeito. E uma vez que você perdeu o respeito, as pessoas vão achar que você fazer é tua obrigação. Você fazer é um negócio que não é para você fazer, é tua obrigação, porque você já aceitou tanto, perdeu o respeito da galera. Então, esse é o terceiro segredo, a gente entender como destravar o cadeado do encontro com os opostos. E aqui, a chave é respeitar. É o respeito. Portanto, três segredos para você que está buscando hoje transição de carreira. Primeiro, entenda sobre o quarto dos espelhos. Como você está se enxergando? Quando você acorda de manhã que se olha no espelho lá fazendo higiene bucal, o que você enxerga no espelho? Qual é a imagem que você enxerga de si próprio? Como que essa imagem está impactando as suas decisões de tomar atitude e mudar a sua vida? Porque depende de você. Você vai ter que trabalhar autoconhecimento, vai trabalhar projeção pessoal, vai trabalhar propósito. Segundo segredo, o mar revolto. Cara, esse mar está me puxando de volta. Eu quero, mas não saio do lugar. Eu quero, mas ando de lado. E aqui, muito foco na sua estratégia, nos objetivos e metas. Tome a iniciativa, faça cursos, faça treinamentos, pondere para aprender ferramentas e métodos. Pratique bastante. E o terceiro segredo, que é o encontro com os opostos, conquiste o respeito das pessoas. Como? Respeitando, servindo, sendo notado e sendo íntegro. E para ajudar vocês hoje, a gente já tem que começar aqui, numa palestra não pode ser só blá blá blá, a gente tem que botar para praticar. São muitas áreas. A gente vai fazer uma prática aqui para ajudar você a ser mais notado. Que vai ajudar o cadeado do encontro com os opostos que é representado pelo respeito. Então, se você quer uma transição de carreira, o que você tem que começar? Falar para as pessoas que você quer. Você precisa ser notado. Você precisa falar, olha, eu quero transição de carreira. Então, eu quero convidar todos que estão aqui hoje no palco e quem está online, fica atento porque eu vou passar uma atividade para vocês também para a gente ser mais notado, para a gente começar a destravar esse cadeado do respeito para a gente começar a lidar melhor com o encontro com os opostos. Então, eu quero todo mundo de pé, olhem ao entorno de vocês e procurem alguém que vocês nunca viram, que a primeira vez que vocês estão olhando está aqui, aqui, nunca vi, nunca vi. Então, vá até essa pessoa e diga o seguinte, fulano, o meu sonho é, meu nome é tal e o meu sonho é. Pode ser a transição de carreira, pode ser qualquer coisa e mais do que isso, e mais do que isso, o meu sonho é e depois, como que eu posso te ajudar? O que que eu faço de bom? É hora de ser notado, a pessoa não precisa saber só que o seu sonho é ser, não, como que eu posso te ajudar? Então, eu vou dar um exemplo aqui, meu nome é Renato Ucha, meu sonho é ser o maior especialista em transição de carreiras do Brasil e como que eu posso te ajudar? De qualquer maneira que eu possa te ajudar a dar o próximo passo na tua carreira. Ah, mas não sei, então, manja de Excel, Excel, manja de culinária, culinária. Então, vamos lá, pessoal, enquanto vocês vão fazendo a dinâmica aqui e troquem, tá? Falou com um? Troca, vai para o outro, vamos fazer esse networking e troquem contatos, tá? LinkedIn, Instagram, WhatsApp, o que for melhor. E para você que está em casa, olha só, para você que está acompanhando aí de casa, infelizmente não tem ninguém hoje aqui para você trocar, mas você tem o LinkedIn aí, as tuas redes sociais. Então, você em casa, você vai entrar aí no seu LinkedIn e você vai fazer um post dizendo o seguinte, estou acompanhando nessa manhã incrível de terça-feira o TDC Future 2023, direto de Porto Alegre e o meu sonho é e conta para todo mundo qual que é o teu sonho e na linha seguinte, coloque o seguinte, e eu posso te ajudar nos seguintes assuntos e conte o que você é bom, o que você é espetacular, o que você se julga muito conhecedor, mesmo que não tenha a ver com o teu sonho. E diga, se você achar que eu posso te ajudar de qualquer maneira, entre em contato por mensagem comigo e você vai ver que incrível que as pessoas vão começar a te notar, pessoas que você não imaginava que seguia a tua rede social falando com você, nossa, eu vi teu post, eu te achei incrível. e olha só, você vai começar a desvendar esse segredo do cadeado, do respeito sendo notado. E para quem quer transição de carreira, isso é importante e fundamental. Eu quero participar aqui também, deixa eu vir aqui para o palco que eu quero falar com alguém aqui. Vamos ver aqui. Nome? Me conta. Rafael. Rafael, qual que é teu sonho? Conseguir a minha transição. Conseguir a transição, que incrível. Como que você pode me ajudar, Rafael? Vai te ajudar o amigo. você vai me ajudar também. Isso que é o incrível. A gente pensa que é a gente que precisa de ajuda e muitas vezes a gente pode ajudar também. Quando a gente descobre que a gente também pode ajudar, o jogo muda. Compartilhar. Ótimo. Meu nome é Renato Uscha, meu sonho é ser o maior especialista de tensão de carreira, de estravamento de carreira do Brasil. E para te ajudar, eu quero te oferecer 100% de gratuidade na minha mentoria no programa, exatamente, no Mega Desafio que começa em março. Então seja bem-vindo à turma, Rafael. Valeu. E eu quero mais do que isso, eu quero... Eu quero... Cadê? Opa, câmera? Deixa aqui, eu tenho que sair na câmera. Então, Rafael, eu quero te dar as boas-vindas ao programa Mega Desafio Mentoria de Transição de Carreira e Transformação de Vida que começa em março. Fechou? E eu quero que você compartilhe muito comigo porque é assim que você vai me ajudar. Perfeito. Combinado. Legal. Gente, conseguiram trocar os cartões, trocaram aí informação, um ajudando o outro. E olha só como a gente começa a ser mais dotado, as pessoas começam a ver. E ó, vocês que estão aqui presentes hoje, vocês vão perceber o seguinte, vocês vão sair, vão encontrar essa pessoa amanhã no corredor, a pessoa vai lembrar de você. Nossa, eu falei com você. Você é o Danilo. Agora o Danilo aqui, peguei pra Cristo, né? Ah, você é o Danilo, tava lá falando comigo, cara, e aí? Trocou contato, viu o posto? Pô, Danilo, eu vi que legal, cara, meu, acho que eu posso te ajudar aqui. E quando a gente começa a abrir essas amarras, coisas incríveis começam a acontecer nas nossas vidas. Eu tô vendo aqui, ó, é empolgante, ó. Tem turma aqui que tá empolgada até agora no estádio. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui, pessoal, é que é grande, né? São vários territórios, eu falei de várias áreas que você precisa desenvolver pra conseguir essa transição de carreira. E tem gente que olha pra esse mapa e já fica desesperado, né? Ai, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? Cara, é muita coisa. O marketing diz, né? Dá três opções. A barata, que você não quer, a super cara, pra acertar o preço, e a intermediária, que é onde a pessoa vai ser o alvo pra você vender, né? E agora eu tô dando 17 territórios. E aí, Yara, por onde que a gente começa? E agora? Eu vou começar pela minha visão de mundo? Eu vou começar me projetando, o leãozão que tá... Miau! Não, não pode ser. Não, eu vou começar por um propósito, eu vou começar pelo autoconhecimento, eu vou começar sendo íntegro, sendo notado, vou começar fazendo estratégia, vou começar com práticas, meu Deus, por onde eu começo? E pra te ajudar nessa sua jornada, eu quero convidar você a conhecer o teste dos cadeados que eu elaborei e que vai demorar de 15 a 20 minutos pra fazer. então convido vocês a apontarem o celular pra esse QR Code que está na tela e fazerem o teste dos cadeados de carreira. Porque no final desse teste, ele vai apontar pra você quais são as três áreas de maior necessidade de atenção. Então, nesse exemplo aqui dessa pessoa, cara, essa pessoa tá com autoconhecimento baixo. Então, por onde ela deveria começar? Autoconhecimento, eu preciso me conhecer melhor, saber quem eu sou. Depois, cosmovisão, a visão do mundo, como as outras pessoas enxergam aquilo que eu estou enxergando. Cara, eu preciso entender melhor, eu preciso respeitar mais, eu preciso começar a entender que outras pessoas olhando pra mesma situação chegam a conclusões diferentes. E é normal. Depois, se eu começar a ser o leão que eu quero ser, eu preciso chegar na reunião e parar de miar, porque senão ninguém vai acreditar em mim. Então, façam esse teste eu super recomendo. Ele vai trazer pra vocês as três áreas onde vocês precisam dar atenção porque está sabotando vocês. Ele vai trazer também as três áreas que vocês estão bons pra caramba. Porque são 17 territórios, não significa que eu tô ruim em tudo. Eu fazia muito curso, eu fazia muito treinamento. Então, em ferramentas e métodos, cara, eu batia lá em cima. Qual era a área que eu precisava continuar? Eu precisava investir em outras áreas da minha vida. Pra quê? Pra ter esse equilíbrio. Pra conseguir destravar e conseguir dar o próximo passo. Minha baixa confiança me travou muito. Aquela imagem que eu tinha do Nelson da Capitinga, aquela imagem do pai que xingava o filho porque o filho não foi competente, só tinha que estudar e repetir o diano. Do chefe que virava e falava não é pra isso que eu te pago. A dificuldade que eu tinha de enfrentar pessoas que pensavam diferentes de mim. Então, eu precisei trabalhar diversas áreas. E esse teste vai ajudar você a entender melhor por onde começar. Quais são os cadeados que estão travando a sua carreira. Eu quero aqui dar mais um incentivo pra que vocês façam. As cinco primeiras pessoas que concluírem esse teste, não façam com pressa, façam com a realidade, sejam honestos com vocês. Vai demorar de 15 a 20 minutos. Mas as cinco primeiras pessoas que fizerem o tempo, posso ter 10? Vou aumentar pra 10 aqui. Hoje eu tô generoso aqui. Vou aumentar pra 10. As dez primeiras pessoas que concluírem esse teste, postem nas redes sociais, ou no Instagram, ou no LinkedIn, postem a tela do resultado. E contem uma historinha do que aprendeu no dia de hoje com essa palestra. E as dez primeiras pessoas que postarem, que me marcarem, marcarem o TDC, eu vou oferecer 30 minutos da minha agenda de forma gratuita pra dar uma ajuda mais direta e mais incisiva. Então, fica aí esse grande presente pra vocês. Engraçado, eu fui o primeiro palestrante aqui que comecei não me apresentando, né? Brincadeira, contei da minha vida, vocês conhecem bastante sobre mim, mas meu nome é Renato Ucha, eu sou empreendedor, mentor e palestrante, sou autor do livro As Chaves para Destravar a Sua Carreira Após os 30 Anos, aliás, isso aqui é seu, viu, Yara? E eu quero aqui presentear não só a Yara, mas eu quero presentear a organização do TDC, Yara, e deixar um exemplar também para que vocês sorteiem para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que acompanharam essa trilha, para as pessoas que realmente estão engajadas, querem e vão fazer essa transição de carreira, mesmo após os 40 anos, mostrando que sim, que é possível ser feliz depois da cidade. Eu quero agradecer todos aqui pela presença de vocês e como eu corri bastante no começo, bom que sobrou cinco minutos para perguntas. Então, quero abrir aqui para que vocês possam fazer as perguntas. Muito obrigado. Obrigado.